E aí pessoal, mais uma jogabilidade no jogo World of Warship E aqui quando você faz o login, tem assim um prêmio diário que é bom você entrar Diariamente pra coletar né, esses dobrões, pô, é grana, então vale a pena você Quando tiver essas promoções, entrar diariamente Existem assim, Daily Shipments, são entregas assim em eventos especiais Então você ganha 24 horas de Premium e 5 Token Que vai ser utilizado na construção do novo cruzador Que eu já já vou estar mostrando pra vocês Então eu vou criar, clica lá no Dockyard Que é assim, num estaleiro, em que tá sendo construído o cruzador nível 10 O Porto Rico, então deve ser assim um bem, bem, bem forte Então tá aqui a construção, ele assim, é gratuito assim somente nas primeiras duas ou três etapas Aí eu vou fazer aqui um upgrade Somente em 16 dias vai ser gratuito esse carregamento Já que é grátis aqui, eu vou comprar esse aqui Então ele vai estar acelerando aqui a construção do cruzador Acelera na construção E já estamos na fase 2 Então vamos coletar alguns prêmios que você ganha né Por estar completando cada etapa Então vamos coletar Vamos ver o que que ele deu Bom, ele deu um container, não sei o que que ele deu Vamos ver Então você clicando assim em cada Tem alguns upgrades que dá pra você fazer Mas somente com os tokens que você recebe assim diariamente Mas o ruim é que esses tokens não vem assim todos os dias Tem alguns dias específicos que eles dão Tem dias que eles não dão Então eu achei isso assim Achei isso uma putaria Desculpe a palavra, mas eu achei isso sacanagem Porque você não consegue assim comprar Você não consegue adquirir esses tokens Tem dias que tem, tem dias que não tem Então isso eu achei meio sacanagem do jogo Fazendo você meio que gastar dinheiro pra comprar esse cruzador É, eu achei isso meio sacanagem E aqui eu tenho alguns containers que Que eu tinha acumulado Vamos ver o que que ele veio Vamos abrir ele Ah, veio um item merreca Vem um negócio pra camuflar a sua embarcação E só isso Achei isso inútil Não serviu pra bosta nenhuma Esses são os itens que a gente conseguiu coletar até o momento A gente tá com 625 de dobrão Mais ou menos quase 8 milhões De créditos E 7.210 de experiência dourada Estrelas douradas Que podem servir pra você comprar qualquer outro tipo de embarcação Os dois assim eu vendi Eu fiquei somente com o Destroyer Clemson Porque ocupa você Pra você ter navio Acho que uns 8 Até 8 você consegue ter gratuitamente Pra você ter mais você tem que gastar dobrão Então navio assim Novo assim De categoria baixa Eu acabo vendendo tudo Eu vou fazer alguns upgrades Mas esse que eu tô Que vocês estão vendo Mas são itens consumíveis Que funciona somente uma vez Então você jogou uma vez Aí na próxima partida Ele vai tá no No modo normal O tradicional Então Não sei Eu só fiz aqui Mas pra mostrar Mas não achei assim Tão vantagem Isso de ficar Somente pra uma batalha Pois Vamos supor que você pegou uma batalha Em que você Logo de cara Você morreu Então tudo Esse investimento Que você fez Vai pro buraco Então isso que eu achei Minha sacanagem Então Bom Eu vou tá mostrando aqui também Eu acho que já fiz um outro vídeo Mas Já que tem Tem algumas camuflagens Que Que melhora Eu vou colocar Algumas bandeirinhas Que Faz você ter Algumas vantagens No jogo 20% a mais De crédito Vamos ver o que que tem 50% a mais Do experiência Do comandante Vocês sabem que Cada vez que você Vai jogando bastante Você consegue melhorar Os upgrades Do comandante Isso eu vou tá mostrando No próximo vídeo Então você consegue Colocar até 8 bandeirinhas Aí essas bandeirinhas Também É lógico Eles trazem Algumas vantagens Durante o jogo Mas só que Eles também são Itens consumíveis Então Você jogou uma partida Beleza Você morreu cedo Já era Todo investimento Que você gastou Vai Vai por água abaixo Então No começo Sim Eu coloquei Só pra experimentar Mas depois Eu falei Ah Depois eu achei Isso aqui Uma bosta Pra ficar colocando Toda hora Encher o saco E Pra Colocar assim Toda Toda batalha E se você perder Assim logo de cara É É sorte Então Não vi Tanta vantagem Então Depois Eu nem Colocava Mais Aí Que mais Que tem Eu vou vender Aqui O Cruzador Nível 2 O Chester Pois Estava ocupando Espaço Então Eles vão dar Uma merrequinha De Dinheiro 70 créditos Não é nada Você consegue 70 mil créditos Em uma batalha Então É uma merreca Então Nesse meio tempo Eles tiraram Todas as bandeirinhas Que eu havia Colocado Na embarcação E alguns Upgrades Que eu havia Feito No Cruzador Nível 2 Então Tá sendo Tudo Desmembrado Mais Os 70 e poucos Mil de Crédito Esse aqui É um Destroyer Que eu comprei Esse é o Battleship Vamos fazer Alguns Upgrades Aqui Então Vou Aumentar Aqui A parte De Reparo Então É um Upgrade Que Talvez Vale a Pena Mas É um Item Consumível Que Dura Somente Para Uma Batalha A Parte De Reparo Também Vale a Pena Você Fazer É 22 mil Então É Dá Para Gastar Assim Até Que Tranquilamente E Vamos Para Batalha No Mapa Polar Então Tem Um Eu Sou O Barco Mais Forte Nessa Jogabilidade Então Tem Um Battleship Três Cruzadores E Como Sou Um Battleship Então É Uma Embarcação Forte E Lento Então Ele Seria Uma Embarcação Mais De Defesa Não De Ataque Dá Para Fazer De Ataque Mas Você Vai Sofrer Um Bocado Então Já Que É Uma Embarcação De Defesa Eu Vou Acabar Ficando Próximo Ao Círculo Verde Que É A Nossa Base Então Eu Vou Proteger A Nossa A Nossa Área Enquanto Outros Fazem O Que Quiser É É Bom Assim Depois Quando Você For Montar Clã Né Um Time De Jogadores É Bom Assim Vocês Terem Uma Coordenação Pois Se Cada Um Fazer O Que Quiser Pode Ter Certeza Que É Grandes Chances De Fracasso O Negócio Aqui É O Seguinte Ganha Quem For Bem Organizado Quem Ficassem Todo Mundo Junto E Quem For Bem Coordenado Pois Se Cada Um Fazer Sozinho Aí Chances De Fracasso É Enorme Então Vou Ficar Aqui Próximo Minha Base Para Proteger A Área Um Battleship O Bom É Que Ele Tem Uma Distância Longa Ele Consegue Atingir Grandes Distâncias Mas É Lógico Que Para Você Acertar Vai Ser Um Pouco Mais Difícil Pois Até O Tiro Chegar Até A Embarcação Aí Demora Bastante E O Barco Ele Consegue Desviar Nesse Meio Tempo Então Tudo Bem Tem Essa Vantagem De Embarcações Distantes Mas Você Acertar Embarcação É Outros 500 Então Coloquei Uns Dois Tiros Um Pouco Afastado Um Do Outro Consegui Acertar Que Beleza Eu Coloquei Até Incêndio Parece Não Esperava Aí O Ruim Também Que Embarcações Muito Distante Depois Ele Acaba Sumindo Da Pista Então Isso Acho Meio Ruim Tá Vindo Aqui Um Cruzador Então Deixou Acertei De Novo Ah Vamos Aê Consegui Acertar De Novo É Nada Mal A Única Coisa Ruim É Que Nem Eu Comento Né Essa Essa Demora Né No Carregamento Do Tiro É Demora 30 Segundos Para Carregar Tiro É Sacanagem É O Que Você Consegue Fazer Dois Tiros Por Minuto Então É Uma É Uma Chateação Isso Tudo Bem Que Tira Bastante Mas Ah Não Não Sei Não Curto Muito Os Battleships Só Estou Fazendo Mas Para Tentar Comprar O Battleship Ou De Level 10 Oh Acertei Um Aê Pelo menos Ainda Estou 100% A gente Está Perdendo Pois Está 5x4 Perdemos Temos Um Destroyer Aí Estou Próximo Assim A Meu Time É Bom Todo Mundo Ficar Junto Tem Mais Chances De Sobrevivência Aí Tomei Um Tiro Aqui Estou Mais Ou Menos Olha o Fio Da Mãe Um Destroyer Destroyer É Difícil Você Acertar Pois Ele Fica Dançando Aí No Meio Então Para Tentar Atingir Um Destroyer Só Se For De Perto De Longe Nem Tenta Que Para Você Acertar É Difícil É Que Nem Se Tentar Pegar Uma Mosca Mais Menos Isso Tudo Bem Que A Analogia Foi Bem Tosca Mas É Basicamente Isso Eu Vou Tentar Acertar Esse Cruzador Ele Desapareceu Para Variar Eu Gosto Assim De Ficar Próximo As Ilhas Pois Ele Serve Como Escudo Vamos Aê Aê Tirou Bastante Pelo menos Isso É Uma Das Poucas Vantagens Que Temos Num Battleship Ele Tem Demora No Tiro Sim É Lento Sim Mas O Tiro Assim Tira Bastante Sangue Então Bastante Hitpoint Então Vale a pena Por causa Disso E Tá pegando Fogo Deixa Apagar Aqui Vocês Podem Ver Que Lembra Que Eu Fiz Os Upgrades De Reparo E De De Anti Incêndio Geralmente É Um Minuto Mas Por causa Do Upgrade Que Eu Fiz Eu Consigo Usar Novamente É Antigamente Estava 30 Segundos Né Mas Tem Essa Redução Desse Cooldown Que É O Período Que Que Você Não Consegue Período De Carência Que Aí Você Não Consegue Usar Novamente Então Ele É Um Pouco Pouco Menor Se Você Fazer Os Upgrades Aí Tá Vindo Aqui Um Destroyer Vamos Tentar Niquilar Esse Maldito Pois Ele Invadiu Assim A Nossa Base Opa Tá Vindo Um Torpedo Aí Consegui Desviar Vamos Ver Acho Que Com Um Tiro Consigo Matar Ele Um Ou Dois Tiros Ah Mano Pra Demora Morreu Que Beleza É Em Contrapartida Acabou Matando Nosso Cruzador Cadê Cadê O Cara Ah Filha Da Mãe Tem Tem Cara Lá Mas Não Dá Pra Ver Oh Filho Da Mãe Eu Vou Tentar Matar Esse Cara Ah Saiu De Novo Tá Em Fogo Aí Usei Assim Aí É Uns 20 30 Segundos Isso Por Quanto Do Upgrade Que Eu Fiz Aí Também Utilizei Aquele Negócio De Reparo Que É O Botão T Então O Bom Do Battle Cruiser É Que Não Battleship Eu Tô Confundindo Com Star Craft Bom Do Battleship É Que Você Consegue Consertar O Navio A Embarcação Então Dá Uma Sobrevida A Mais Então Isso É Uma Vantagem Você Consegue Fazer Isso Duas Ou Três Vezes Então Ajuda Bastante Eu Vou Tentar Acertar Esse Battleship Vamos 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 Acertou Dois Tiros Que Beleza É Agora Dois Tentando Me Acertar E Fica Difícil Nossa Estou Sendo Metralhado São Mais Sete Segundos Para Poder Usar Para Exting O Fogo É É O Fogo Aqui Uma Vez Travada Aí Já Era Tem Que Procurar Uma Ilha Para Esconder Meu Cadê Meu Os Companheiro Ó Tem Um Próximo A A Base E tem Outro Lá Distante O Que Que O Cara Tá Fazendo Meu Eu Não Entendo Tem Os Caras Sem Sem Noção Que Não Ajuda Para Bosta Nenhuma Ficou Revoltado Com Esse Negócio Aí Eu Vou Consertar De novo A Embarcação Mais Um Minuto Para Melhor Isso Senta Paciência Até Até Poder Atingir Ele Oh Finalmente Ai Caramba É Preciso Matar Esse Maldito Não 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 Caramba Por isso Matar Ele Pelo Menos Ai Caramba Maldita Ilha Se bem Que Eu também Não posso Ficar Trocando De Alvo Pois Até Os Canhões Se Alinharem Aí Vai Demorar Então É Acabou Acabou Matando O Desgraçado Aí Eu também Vou acabar Morrendo Já era Para Ter Morrido Mas Graças Aquele Reparação Eu Consegui Sobreviver Um pouco Mais Que Mais Ó Tem Outro Noia Lá Embaixo Sozinho Meu Por que Que os Caras Fazem Isso Eu Não Entendo Fica Fica Junto Pô Ae Deixa Disparar Aqui É Acabei Errando Para Para Variar Meu De onde Veio Não Dá Para Ver É Realmente Não Dá Tem Que Você Tem Que Ter Muita Paciência Para Jogar Com Battleship Mesmo Com Upgrades Cara Assim Demora Muito Não Dá Não 30 Segundos Para Carregar Mano Isso Aqui É Bom Pelo Menos Acertou Um Acho Que Mais Uns Dois Tiros Eu Morro Consegui Acertar Dois Tiros E Acabei Morrendo Então Tá Dois A Um Acho Que A gente Vai Perder Não Sei Aqui O Meu Eu Todo Estourado Aqui Pegando Fogo O Sacana Maldito Lá Sozinho Serviu Para Nada Esse Companheiro Em Acho Que Eu Vou Sair Do Jogo Pois Eu Acredito Que A gente Vai Perder Deixa Eu Sair Aqui Do Jogo Aí Que Mais Eu A gente Conseguiu Assim Um Container Vamos Abrir O Que Ele Vem Veio 150 Mil De Créditos Beleza A gente Agora Tá Com 8 Milhão E Quase 8 Milhão 150 Mil De Créditos Estelo Fênix Esse Aqui É O Destroyer Cruzador Nível 4 Aí Vou Fazer Alguns Upgrades Aqui Nele Ele Só Tem Isso De Upgrade Aí Vou Fazer Algumas Alterações Esse Aqui É Permanente Então Esses Aqui Vale A Pena Então Vou Colocar Esses Upgrades Então Vale A Pena Você Colocar Esses Aqui Aí Vou Colocar Esse Aqui De De Alteração Que Vai Ajudar Bastante Durante As Batalhas Vamos Comprar Esse Aqui Mais 110 Mil De Créditos Estou Com 2 700 De Estrela Então Vou Comprar Esse Aqui Também Dá Algum Alguns Upgrades De E Mais Esse Aqui De Tiro De Artilharia Mais 4 Então Vale A Pena Você Fazer Isso É Agora Estamos Bom Cruzador Tá Bom Então É Basicamente Isso Espero Que Vocês Gostem Do Vídeo E Valeu Vídeo